Sonhar com viagem, significado, qual é o significado de sonhar com viagem ou viajando? Por acaso você já teve a experiência de sonhar com viagem? Neste vídeo vou falar para você detalhadamente o que significa este sonho, juntamente com o seu respectivo simbolismo. Principais significados de sonhar com viagem e quais são os simbolismos? Jornada de autoconhecimento, transformações e mudança à vista, começo ou fim de um relacionamento, novos ciclos que podem sim ser mais produtivos, desenvolvimento pessoal e profissional, necessidade de clarear a mente e aquietar o coração, símbolo de um passo importante que está prestes a acontecer na sua vida nas próximas semanas. Sonhar com viagem, como interpretar a primeira? Primeiramente pense se você teve um sonho lúcido, se você dormiu bem, isso ajuda a lembrar dos detalhes. Considere o cenário, o transporte, meio de transporte, se você usou o passaporte ou não, estava chovendo ou estava sol. Como a metáfora da vida, entenda se a viagem foi prazerosa ou difícil, eventos inesperados que acontecem no decorrer do sonho. Tudo isso é importante. Será que você está precisando de férias, um trabalho, nos estudos do amor? Se você preferir, meu senhor Luiz, deixe nos comentários, meu sonho foi assim, assim, assado. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e vou ajudar você a interpretar seu sonho. Põe nos comentários. Eu, o meu sonho foi assim, eu estava viajando com minha mãe já falecida, dentro de um ônibus para a cidade e tal. Eu tenho, vou juntar o significado, pode demorar um dia, dois, mas eu vou responder todos os seus sonhos ligados a sonhar com viagem. Meu senhor Luiz, vem comigo, bora para o vídeo. Sem enrolação, eu sou o astrólogo Michael. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Sonhar que viaje caminhão, significado. Sonhar que envolve um caminhão em seu sonho mostra necessidade de segurança junto com autoconhecimento. Principalmente se a viagem for longa, por trás um certo tom de ansiedade e algo que ainda nem aconteceu. E aí, meu senhor de luz, esse significado realmente foi o que você sonhou? Você viu os detalhes nesse vídeo ou não? Se não, deixa nos comentários, o meu sonho, Michael, foi diferente. Eu sonhei que estava viajando no carro com meu marido ou com meu filho ou com meu tio já falecido. O carro era vermelho, estava chovendo. Deixa os detalhes nos comentários, eu respondo comentário por comentário. Tá bom, meu senhor de luz? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem te ama, quem você ama, te ama em dobro. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui. É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo. E com certeza esse vídeo tocou seu coração. Eu mereço seu joinha. Deixa nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. E eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você, que vai aparecer na tela aqui. Para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui.